Não me estressa, cê falou a besta, só falo a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu dei uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Você não é um voto de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Você é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho Se eu tô de XRE Então, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando MEDA, mas tá lá pra vaporar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda, empina logo do pé no banco Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de cinco e era da rara Então, pra ver se eu não tá Dudu, você tá marcando, eu te toca que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar a minha mata, mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço drift, a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga, pistola com emeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Eu sou um motoqueiro melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se você é verdadeiro é melhor eu só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou superação Botafogo, eu virei nego drama Então, a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas É, é, cê tá ligado, mano, você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Conta-se, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make É o próprio beat make é mais do mal Por isso que seu trap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos lutes Eu tô lá na minha casa, batado no Frutalup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no futeu hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra divisão, cê tá cortando só no Frut Ninja É Frut Ninja, mas cê tá frata E é por isso que cê é Patrick Estrela Tu tu joga a faca E é por isso que é o fator Tá, pegou Pode vir com isso ódio, mas o negrão A M traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca fazer Eu mato você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu terceiro É, eu falo besteira Mas o que ele se passa é de uma taxa A M traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, não é você nem hip-hop, é rei Você e o Bolsonaro, suas rimas e facadas feitas Você já, Dinze Vem deicides Você tá ligado só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que não mundo imediat ou ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de tromb ici Não roubaram o meu cabelo que roubei o seu Fez o papel, moscou nas pavelas e logo empeceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiãs, espiãs, pode ser de bebe, ele fio Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão te ensino, sou sensei Eu nasci como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, ninguém é nessa batalha Que se copia alguém Irutilidade na verdade também que você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem batalha Com alguém Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, você é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mata agora como eu faço Desde aqui comigo, Jay-Luke, tá chegando na levada Me partilha seu espaço Tá ligado, mano, aqui eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Mano, você sabe o que cê manda? Mano, esse cara sua boca aqui de ar Faixa preta, não sei lá, só faixa branca Você agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia Sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, que quem delia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu e eu ando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Você é questão de visualização Mano, você sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Você sabe como é que eu faço que é bem Bem, quem conhece até sabe que eu grito Tudu, você não pode pagar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Caraca, no meu estado Tão falando merda Cê corre perigo Disse o cara que você é conhecido Como quer comparado tu comigo Ei, mano agora pode passar Cê pagou sua passagem Diz-se que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe te matar e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá! Realmente a clã de Capagomel pode vir no seu estado aqui pra te matar! Mais calmo desse jeito, oh, eh, u, eh, mano! Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano! Quero ver se liga! Cheia look vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga! Sempre calmo, mano! E você arrumou briga! Cheia look te matando, com a levada camomila! Cheia, cê, 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 cê! Vai atrás de mano, calma, ê, cê sabe que agora eu matou você! Gelado, então fica frio, ê! Amor, 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 amor. Acabo contigo na construção. Você tem ta só que você look segue porque você não manja que promisação. Relaxa, que gelado sempre eu tou Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele floca, a mumila Eu te indico sativa pra ganhar du-du-du! Mesmo tomando a rima, o meu flow é sempre opióide O seu damunfo é tipo mamorfina Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show Toma um pouco no assunto é rima Vá que quando eu pego no mic, se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela, Lula Bolusco inveja nos outros Cê cara revolta, mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Uau! Ii! 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 Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papu pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, inscreveu no querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dutu Uau! Esse cara fala muito, mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retórica Ele está falando de acompanha tipo 2 abacacimas Você está mudando o plano O moço é meu amigo Rota por hora Você estava apanhando para mim desde que eu tinha 11 anos opp 1 Uôôôôôô A comissão Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestyleiro ADM fala merda mais na hora certa Se ele quisesse um doce acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, só tô pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, então eu moro na tela, tipo a tela Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso, mano, você pode voltar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Fato de escola quando eu piso em inverno É, todo momento você não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Denis tá descolando a sola Eu vou te dar um de ordem É muito confortável pisar em bosta Eu sei Eu tô usando isso há muito tempo Mas aí Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou